Fala galerinha, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox E hoje eu estou aqui no mapa chamado Parkour E gente, hoje eu quero que vocês, hoje a gente está aqui no mapa Porque hoje a gente veio na fábrica, hoje a gente veio Então gente, a gente está aqui no Parkour das Creepypastas E se a gente conseguir chegar até o final E a gente vai morar com Creepypasta Porque um de nós vai ficar com Creepypasta em casa Então gente, sabia isso? É sério Kevin? É isso mesmo, sério mesmo Então, para lá Vamos lá, quer chegar para o último É a mulher do frango Mulher do frango O que é esse querido? Eu tenho um amigo que ele se chama Franco Ok, já estou aqui na fábrica do... Slenderman Estou na fábrica aqui no Slenderman E agora vou pular, vou pular, vou pular, vou pular Ah, morri Morri esses queridos Calma, calma, calma A gente vai tentar passar isso aqui Calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma Então Bora lá Pronto, já passei aqui ó Vou fazer Nossa Nossa Eu vou passar... Vou passar isso aqui Boa, agora vamos passar isso daqui Aqui a fábrica do Mickey Mouse do Mar É o Mickey Mouse do Mar E eu tô com medo, viu gente Tem muitos montos aqui do Creepastas Não tem que ter medo gente Eu tenho que ser corajoso É Eu não acredito que eu já cheguei Eu já cheguei no mundo do Ben Eu já tô aqui na face do Ben D É Verdade, galerinha Quem aí acha que o Ben D é malvado Na verdade, quem aí acha que o Ben D é malvado Comenta aí E também que você... Qual que é o passo que você quer se esquecer? O Ben D Mickey Mouse do Mar Ou Sonic.exe Comenta aí gente A gente tá chegando A gente tá chegando em mim Vamos lá Vamos lá, vamos lá Passar esse pacô Passar esse pacô Passar esse pacô Calma Calma Calma, vou tentar pular Boa, pulei, pulei Agora vou passar isso daqui Passar, passar, passar Passei na face do Do Passei na face do Do Teletonmas aqui Tá a face do Do Cozinha do Mal É gente, Cozinha do Mal É um tipo de mal né? Mal, mal, mal Mal, mal, mal Ok, ok E passei agora eu tô aqui na fábrica do Do Herobrine Ai Ixi gente Quem aí tem medo do Herobrine Comenta aqui embaixo Pra eu saber Que hoje eu tô na fase do Sonic X Olha só o Sonic X aqui gente Quem aí conhece o Sonic X Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero ver muitos comentários E muitos likes, likes, likes Se vocês querem que eu traga algum vídeo Do Sonic.exe Deixa o seu like E agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou encostar nesse Sonic Pra ver se ele tem Se ele mata mesmo Vou encostar aqui Nossa ele mata viu Olha ó Matou já eu Quem conhece o Sonic X Deixa o seu like E a gente tá aqui na face dele Porque Ah é a Gwen Hill Zone gente Olha a Gwen Hill Zone E aqui a árvore Tá igualzinho o jogo do Sonic Vamos lá, vamos lá, vamos lá E passei Agora Estamos aqui na fábrica Tá big E ali a fase do pânico magico É o final né É o final, o final E eu vou conseguir chegar Até o final E eu consegui, se eu conseguir ganhar Eu vou mostrar Que eu sou um verdadeiro Eu vou mostrar Eu vou morar com o Creepypasta Eu vou morar com o Creepypasta Se a pessoa vocês morarem com o Creepypasta Quem aí já Já achou um Creepypasta Tem Na verdade não Quem aí Já achou um Creepypasta Na sua casa Comenta aí embaixo Que que você achou Se você achou A Samara A Pig O O O Silent Head E tal E Gente Ele gosta de estar aqui na fábrica da Pig Ali gente O que o parque não sabe o que é Pig É Pig É daquele joguinho lá do Roblox E se vocês querem que eu trago É o nosso canal pela primeira vez Deixa O like Tá bom gente E olha aqui o Luigi Aqui ó gente Ó Ai morri Morri no negócio vermelho da Pig Tá Gente vocês vejam que tem um Que tinha um Luigi aqui gente Olha só o Luigi Do Super Mario né O irmão do Super Mario Ok Pode gostar E passei Consegui Ganhei E Aqui Aqui é o Pânico Eu vou morar com ele É Vou morar com uma Creepypasta Coachface Ele é mais conhecido como Coachface Mas ele é o Pânico Hum Então vou morar com ele Junto com ele Hehehehe Vou morar junto com ele E gente Agora eu vou Pra quem não sabe o que é Creepypasta Creepypasta A gente conseguiu passar Todas as fases dos Creepypastas Os monstros assustadores E E agora Já que eu consegui passar Toda a fase dos monstros assustadores Creepypastas Dos monstros Creepypastas Agora eu posso morar com o monstro Creepypasta Que é o Pânico Hehehehe 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 Hehehehe